E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje galera, eu vou comprar outra calha nova da minha bike, né? Chegou já o dia de comprar outra Porque ela já quebrou galera, olha aí ó O pneu já tá até saindo já Então galera, eu não sei a cor que vai ser a da calha Então, comenta aqui embaixo com a cor que eu vou escolher, viu? Da calha, viu? Então galera, já vai deixando o like Se inscreva no canal, ativa o sininho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pode jogar no lixo, não presta mais não Menos os raios E o cubo Essa parte aqui Agora vamos lá galera, vou comprar a calha Então galera, achamos a calha, a laranja, o que eu queria Então galera? Então galera, nós vamos levar para a oficina colocar os raios, né? Vou tirar dessa calha aqui A velha que quebrou, né? Botar no cubo e a catraca Ó galera, o que falou? A cor laranja acertou Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo pra mim saber que acertou, viu? Olha galera, ele tá cortando Porque esse rai aí não sai mais, tá enterrojado Aí comprei outro rai E aí Vamos lá. Então galera, compramos a calha, os raios foram R$20,00 e o serviço também do homem foi R$20,00 e a calha foi R$45,00. Então o que é que dá galera? O todinho mesmo, com o serviço do homem dá R$20,00 mais R$20,00 dá R$40,00, aí mais R$45,00. R$45,00 mais R$40,00 dá R$85,00. R$45,00. 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 R$45,00.